Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de perfumes da Natura. Eu vou usar aqui o nome perfume pra generalizar, tá? Mas aqui alguns são Del Colone, alguns são Del Parfum, outro é Body Splash, enfim, tá? Gente, já vou falar o meu esmalte, porque quando eu deixo pra falar no final, eu esqueço. Sempre deixo também na descrição dos vídeos, tá? O esmalte que eu tô utilizando é o Hit Smart. Eu fiz uma francesinha, você pode usar qualquer branco que você tenha. O branco puríssimo da Risqué, por exemplo, que foi o que eu usei. E o Radiação Branca da Big Universo, tá bom? Foram esses esmaltes. Já gravei, gente, o vídeo dos meus perfumes de Oboticário. Então, terminando esse aqui, corre assistir o da Oboticário, que tenho certeza que você também vai gostar. Se você é apaixonado por perfume, fica aqui comigo pra você conhecer quais são os perfumes que eu tenho da Natura, tá? Gente, já usei muito mais perfume da Natura, alguns acabaram, mas como eu comento, eu demoro um pouco pra usar perfume, acaba vencendo. Alguns aqui, vocês vão ver, pela carinha da embalagem, que com certeza não tá dentro da validade, mas tudo bem, tá ainda com a mesma fragrância, né? Então, já usei Biografia Inspire, Humor 1, aquele Ecos Pitanga. Nossa, eu sou apaixonada por Ecos Pitanga. Então, esses aqui são os que eu tô utilizando atualmente, mas já utilizei outros da Natura ao longo dos anos, tá? Vou começar aqui por um queridinho de vocês, que é o Essencial Tradicional. Já tinha usado a versão pequena dele, que foi assim, rapidinho usei. E agora eu tô com essa nova, né, com a versão grande. Já tá aqui quase na metade, e eu lembro que eu abri ele no meu aniversário, que é 23 de agosto. E pra mim, né, que tenho... Assim, eu acho que eu tenho bastante perfume, pelo tanto que eu utilizo, que eu não utilizo tanto, né? Como eu falei, não dou tantas espirradas assim. Dá pra ver que eu gosto muito dele, por conta de já ter baixado bastante, tá? Então, assim, o floral, um pouquinho... Tem uma coisinha cítrica nele que eu gosto, tem um floral levemente adocicado, maravilhoso, perfeito pra usar em dias de calor. A fixação dele não tá, assim, absurda, igual era na versão anterior, mas nada que, assim, nossa, vou deixar de usar porque não fixa por mais duas horas, por exemplo, sabe? Então, acho que a fixação não foi um ponto, assim, que me deixou de usar esse perfume. O outro que eu tenho, que ele é água de banho, né, é o Ex Breu Branco. Ah, gente, tem resenha de quase todos no canal. Se tiver, eu vou falar. Essencial tem, Breu Branco tem. É uma água de banho que... O Breu Branco, ele foi... Ele esteve na revista da Natura muitos anos atrás, depois saiu. E no final do ano de 2020, no Natal, a Natura veio com esse kitzinho aqui, que vinha o Breu Branco e o Ex Kumaru. E essa água de banho, você pode aplicar tanto durante o banho, como se fosse um óleo corporal, depois que você já enxagou o corpo, ou então como perfume. Então, eu coloquei um pouquinho dele naquelas embalagens spray, tá? Ele é bem gostosinho, bem forte. Tem alguma coisinha cítrica nele. E, enfim, você pode conferir mais informações lá na resenha, que eu falo sobre fixação, projeção, etc. Mas bem gostosinho e rende bastante, tá? A fórmula dele não é muito oleosa, quase nada oleosa, digamos assim. Um que tá quase acabando, que tá nessa embalagem aqui, que a gente compra na lojinha de 1,99, que não é 1,99, né? É o Ex Flor da Manhã. Eu tinha ele no estoque, teve um problema na embalagem, que quando eu fui abrir, que eu não abro, né, perfume de venda e tal, muito difícil, só em casos específicos. Mas, enfim, começou... Quando eu fui tirando os perfumes do meu estoque, eu tava sentindo muito o cheiro dele. Aí eu fui ver, o que aconteceu? Ah, como se fosse aqui, ó. A válvula tava vazando, então vazou na caixa. Nossa, tava, ó. E daí, consegui fazer a troca e o pouquinho que sobrou, coloquei em embalagens menores, como essa aqui, tá bom? Então, gente, Flor da Manhã é um perfume bem forte, mas é fortíssimo mesmo. Eu fico até surpresa por ele ser colônia, mas eu considero ele bem forte. Se você aplicar muito, sufoca. Mas é um floral bem gostoso, bem alegre, e me lembrou um pouco o Águas Jabuticaba da própria Natura, tá bom? Se você tem, comenta aqui. Ele já é um perfume descontinuado, mas eu sei que muita gente ainda tem. Um outro, que é polêmico, talvez, tem... Assim, eu acho que é Ami ou Adei, né? O Ecos Mate Verde. Porque tem gente que gosta de cheiro de mato, então compra ele com certeza, como é o meu caso. E tem gente que não gosta de cheiro de mato. É uma colônia que veio sendo considerada como masculina, mas eu acho que é unissex. Porque ele tem cheiro de mato. Eu falo que ele tem cheiro de serra ou de ubatuba. Quando você vai pra praia, assim, tem aquela... Você pega aquela estrada, bastante folha, bastante mato. Eu acho que tem esse cheiro. É uma colônia bem forte. E se você quer conhecer mais dele, tem resenha aqui no canal, tá? Ecos Mate Verde. Gosto bastante. Inclusive, já vou falar aqui, gente. Eu sou consultora natura, né? Se você ainda não sabe e tal. Tá chegando no canal agora. Eu tenho o último dele a pronta entrega aqui em Taubaté. Faço envio pro Brasil inteiro. Se você quiser passar seu CEP, eu faço o orçamento. O orçamento não. Vamos falar? Ah, a simulação do frete pelo site dos Correios. E se você quiser comprar qualquer outra colônia que esteja ativa na Natura ainda, você pode comprar no meu espaço, lá no Rede Natura. É só procurar por Tamires Camargo. E agora, no mês de fevereiro, tá valendo o cupom TAFEVEREIRO, que te dá até 10% de desconto. Ou então, se você estiver no app, experimenta o mais 15, tudo junto, tá? Mais 15, pra te dar até 15% de desconto, tá? E se você tiver qualquer dúvida, me manda mensagem aqui, tá bom? Gente, um outro produtinho que eu tenho, que ele é da O Corporal, aliás, né? Que é uma versão bem mais leve, mais... com baixa... baixa... como que fala, gente? Ai, meu Deus, dou um branco aqui agora. Essência, né? A essência do perfume, ela é menor, mais contida nessa versão aqui. Que é o da O Corporal, do Biografia Tradicional. Já tive também a colônia dele. Uma colônia... é um cheirinho muito bom, muito refrescante, perfeito pro verão. E eu gosto de usar ele pra dormir, tá? Bom, um outro que eu tenho é a água de colônia banho de lavanda. Tá baixinho assim, porque eu divido ele com o meu marido, tá bom? Meu marido amou essa colônia. Eu fiquei surpresa, porque assim, eu gosto de lavanda. Já usei Mamãe Bebê Relaxante, que tem lavanda na fórmula. Eu amava, mas acho que essa lavanda aqui, gente, é muito forte. Eu não sei se é a alfazema que tem junto. Alguma coisa que deixa ele até meio azedo, sabe? Meio cítrico, parece que arde o nariz quando a gente passa muito. Então, assim, sem chance de usar pra dormir. Comprei ele pra usar pra dormir, não deu certo. Então, assim, é bem específico. Fiquei surpresa com essa colônia, na verdade. É uma lavanda bem forte, bem... Acho que... Não sei se é lavanda pura, gente. Mas é bem forte mesmo. Se você quer uma colônia de lavanda bem forte, pode conhecer esse aqui, tá? Agora, pra comprar, já vai estar na embalagem nova. Acho que vai estar escrito só águas lavanda, um negócio assim, tá bom? E se você quiser conferir resenha, tem aqui no canal. O outro que eu tenho, esse aqui está vencido, infelizmente já venceu, mas foi um que travou no estoque, peguei pra mim. Eu não sou muito fã de algodão, todo dia algodão, já usei, mas assim, usei, mas tá bom, né? Usei um pote de creme de 400ml que não acabava nunca, mas tenho ele aqui no estoque. Gosto de usar essa colônia aqui pra dormir, é um body spray, né? Body splash, com versão mais leve. Aliás, todo dia só tem body splash, mas é uma versão leve, né? E gosto de usar pra dormir, bem tranquilinho, e rende bastante, né? Tem 200ml, demora pra acabar, tá bom? Tem resenha aqui no canal também. E o último que chegou, está até aqui na caixinha, tô esperando o meu olfato voltar pra correr e gravar o vídeo pra vocês, é o Natura Hoje. Tô usando mesmo assim, eu sinto bem pouquinho, bem finalzinho dele. Mas assim, gente, pelo pouco que eu senti, posso afirmar pra vocês que tá igual. Pelo menos, aí do que eu conheci de Natura Hoje, tá igual a versão antiga. Ai, que delícia. Quero falar mais sobre ele, tá, gente? Mas deixando aqui bem claro, rapidinho, teve gente que me perguntou assim, Ah, Tamires, eu tenho gosto parecido com o seu, o que você achou do Hoje? Gente, o Hoje eu gosto dele, mas primeiro lugar, pela questão lembrança. Pela lembrança que ele me traz de quando eu conheci essa colônia, tá? E segundo lugar, vem ser o motivo da própria fragrância, tá? Porque sim, eu acho ele um pouquinho vintage, tá? Pouquinha coisa, o estilinho dele. Não tem nada a ver assim com o Essencial, não tem nada a ver com o Biografia Inspire. Então, pra quem acompanha as minhas fragrâncias, né, gosta, assim, quando eu recomendo uma fragrância, você vai lá e conhece pra ver se bate o gosto, tome cuidado com o Hoje, porque é uma colônia bem específica e não vai muito na vibe dos perfumes que eu costumo usar, tá? Mas gosto dele pela lembrança e isso me deixa alegre com ele, tá bom? Mas enfim, vou contar aí quando eu for fazer a resenha, tá? Então, o Hoje, Natura Hoje lançou, relançou aí no ciclo 4 e foi uma grata surpresa quando eu vi. E se você quiser comprar comigo aqui em Tabaté, eu tenho o último dele, tá bom? Natura Hoje, só que veio nessa embalagem dos clássicos, né? Quando a Natura relança o perfume, vem nessa embalagem padronizada aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se você tem alguma dessas colônias, se você gosta, tá bom? Qual a sua preferida na Natura, que eu gosto muito de falar sobre perfumaria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal e me acompanha lá no Instagram, que é arroba tamiris__cosméticos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!